Roadrock.com.br, camisetas personalizadas E aí, galeras! Beleza? Começa agora nossas mãos, nosso resumo diário de informações sobre videogames aqui do Game Over E ontem deu um probleminha no áudio, né? Você viu que o áudio tava meio esquisito? O que aconteceu? Eu não sei Eu tava com o microfone de lapela aqui, mas não tava pegando, tava pegando da câmera Como eu tava ontem bem perto da câmera, daí ficou bom Quer dizer, meia boca, né? Senão teria ficado pior Na verdade, não tava tão ruim, mas parece que piorou Lembro desse vídeo Seguinte, vamos começar falando o quê? No Men's Sky, cadê o No Men's Sky ali, ó? Tá vendo aqui, ó? No Men's Sky é chegado Só que, teve um cara que resolveu dar a volta ao mundo No Men's Sky, qual mundo? Sei lá, o mundo que ele saiu Ele falou assim, ah, será que esse universo é grande mesmo? Será que a Terra é redonda? Será que acontece alguma coisa se eu dar a volta no mundo? Quanto tempo demora? Daí, ele deu a volta ao mundo e demorou aproximadamente 45 horas Puxa vida! Não era um mundo do tamanho do nosso mundo, né? Mas era um negócio grande, hein? 45 horas andando Não andando, acho que correndo, voando e pulando Cara, foi uma experiência diferente Vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser acompanhar ali, ele fez não nos 45 horas direto, né? O que, se for pensar, não dá pra provar que ele conseguiu dar a volta ao mundo Mas na última hora lá, ele mostrou ele chegando no seu ponto inicial Seguinte, filmes! Filmes de videogame! Sempre a gente tá falando de filmes de videogame Ontem eu falei do filme do... 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 Como que é? Monster Hunter! É, vão lançar o filme do Monster Hunter E... não sei quando, né? Mas no começo do ano que vem vai ter dois filmes do Resident Evil Dá uma olhada na imagem desse filme aí Esse já tinha sido anunciado antes Que é o The Final Chapter E... em 2017, né? E também foi anunciado que o filme Vendetta do Resident Evil vai ser estreado aí no início de 2017 Apenas no Japão, não sei quando que vai chegar aqui pro ocidente Lembrando que ano que vem também tem Resident Evil 7 O lançamento do jogo mesmo Então, ano que vem vai ser um ano, digamos que importante Pra série de Resident Evil e Yakuza 6 Tá esperando? Lembrando que ele vai ser lançado principalmente no Japão, né? Não sei, porque é um jogo já bem japonês, né? O Yakuza 6 Daí foi lançado esse trailer, ó Esse trailer mostra algumas coisas que você pode fazer no Yakuza 6 Você já sabe, né? Que é um jogo meio que mundo aberto Que nem GTA Mas aqui tem umas coisas diferentes Que você pode fazer Incluindo brincar com gatinhos, né? É uma coisa que é bem febre na internet Também jogar beisebol Tem alguns jogos dentro aqui desse Yakuza 6 Um jogo inteiro de beisebol mesmo Uma pesca subaquática O que é pesca subaquática? Pescar não é sempre subaquático Não tem que ser debaixo d'água? Sim, mas você não precisa estar aí embaixo d'água, né? Mas uma pesca subaquática Você mergulha e pesca o que tiver lá embaixo Também conversa com garotas Que acabam ali interagindo com você Tem alguns minigames também Você vai poder ficar bebendo no bar Cuidando de bebês E mais um monte de coisa diferente É estranho você falar Que no Yakuza você vai cuidar de bebês Mas sim, cara Esse jogo então vai ser lançado no dia 8 de dezembro No Japão E quando for lançar no ocidente A gente avisa vocês também E o Battlefield 4? Você está chegando no Battlefield 4? Você não tem as expansões? Ha! Tem uma notícia muito boa para vocês As expansões são de graça Como assim? É, cara Até o dia 19 de setembro Então Você está assistindo esse vídeo Até o dia 19 de setembro Você pode baixar tudo de graça E vão ficar para sempre Essas expansões para você Olha que legal Não vai durar só até o dia 19 de setembro Você pode baixar até o dia 19 de setembro Lembrando que daqui a um mês Tem um lançamento do Battlefield 1 Ha! Esse promete, hein, cara Primeira Guerra Mundial Bombando ali no Battlefield 1 A gente já falou para vocês Que o jogo The Last Guardian Aquele do Do pasto gigante Do menininho Ele foi adiado Beleza Dia 7 de dezembro Pelo menos não lançaram o jogador Para o próximo ano Então no final do ano Tem um lançamento aí E você fala Mas será que o jogo está pronto mesmo? Cara Tem uma boa prova Olha essas imagens Um gameplay Feito Lá pelo pessoal Da DualShockers E eles fizeram dois gameplays Totalizando 16 minutos Então se você quiser assistir na íntegra Vou deixar o link aqui na descrição Para vocês E ele mostra que o jogo está muito bonito Tem muita gente que fala Que está com grafo de Play 2, né Mas é um jogo Que quem jogou o Ico Quem jogou Eu também Aquele grandão lá Do Playstation 2 Como que é o nome? Que eu sempre indico O melhor jogo do Playstation 2 Shadow of Colossus Nossa, deu um branco bizarro aqui Daí É uma boa dica Eu acho que vai ser um bom jogo Esse The Last Guardian E School Girls Já ouviu falar? Dá uma olhada nessas imagens School Girls Zombie Hunter Que é um exclusivo Para Playstation 4 E é dos mesmos criadores De One Shambara Então vai ser lançado No dia 12 de janeiro Também no Japão Por que você está falando Muitas coisas do Japão? Porque agora está rolando A Tokyo Game Show E tem alguns lançamentos Que aparecem primeiro no Japão Depois se der certo Ele vem para o ocidente Então nesse jogo aqui São cinco mulheres Muito bem equipadas Com máquinas Com armas de destruição E massa Que vão acabar Felizmente com os zumbis E o Batman Da The Altair Está quase sendo lançado A segunda versão Ou seja O segundo episódio São sempre lançados em episódios E dessa vez Depois de muitos problemas Que não tem esse e tal Dessa vez Aparece um grupo de terroristas Isso na história do jogo E fica colocando em xeque Algumas coisas Da família Wayne Então para você não confiar Tanto na família Wayne Segundo os terroristas E esse jogo Tem data de lançamento No dia 20 de nove de 2016 Para Xbox One Playstation 4 E PC também E segundo os criadores Dessa vez Terão grandes decisões Que você vai ter que tomar E vai mudar totalmente O mundo A sua volta Vamos ver um jogo Bonitinho Divertido Simplesinho Do Playstation 4 Porque a gente joga Mostra uns jogos gigantescos aqui E esse não tem nada disso Dá uma olhada nessas imagens O jogo que chama Shoo Ele foi anunciado Para o Playstation 4 Vai ser lançado No dia 4 de outubro Agora 2016 Apenas para o Playstation 4 E Vita Então É um jogo de plataforma Que você controla Uma corujinha E tem algumas montarias também O gráfico é bem simples O estilo de jogabilidade Também bem simples Bem naquela pegada De jogos Do Super Nintendo Beleza? Agora é Nosso Nosso tempo O nosso Nossa conversa diária Para a gente ter uma ideia Com a galera que comenta E pede música E acerta os jogos Desconhecidos também Aqui do Game Over Dessa vez O pessoal se empolgou Aqui para pedir música Ó um monte de gente Acho que foram mais de 40 e poucas pessoas E eu escolhi a música de quem? Do Callian Felipe Que falou The Lost Vikings Do Super Nintendo Cara Esse jogo eu gosto muito E recomendo para você Nunca viu The Lost Vikings Procura A música não é das melhores Mas está aí Desde o começo Do resumão E esse foi O jogo misterioso de ontem É um jogo Que muita gente confundiu Porque o cenário É meio Parecido com vários outros jogos Parece Mario Parece não sei o que Mas quem acertou mesmo Foi o primeiro O cara que comentou aqui Perguntei qual é o jogo misterioso O Marcos Minoro Falou Jogo do Félix Do Nintendinho É isso aí Gato Félix Do Nintendinho Eu não joguei esse jogo Na época Mas eu conheci ele Um pouco depois Beleza E qual que é o jogo de hoje? Dá uma olhada Esse jogo aí Você sabe qual que é? Espero a gente comentar Lá no nosso vídeo Qual que é o jogo misterioso E comenta para você Aparecer aqui também No nosso querido resumão O Rover Falou Arthur faz uma Série de gameplay De games clássicos Sim cara Nós vamos fazer isso Porque você sabe Que a gente gosta muito De jogos antigos Então Acho que uma vez por semana Vou escolher um dia na semana Que não tem muita coisa E vou colocar então Gameplay de jogos antigos Olha o Luiz Vieira Falou Me zoando aqui Sério que o Arthur Curte rock e metal Com esse cabelo Eu pensei que ele Curtia um Frank Aguiar Falamance E Wesley Safadão Não cara Eu tenho cabelo justamente Por causa disso Meu cabelo É bem comprido Tipo aqui assim Onde vocês nem estão vendo Mas eu comecei A deixar o cabelo comprido Em 2003 Quando eu comecei Com a banda de heavy metal Eu tive banda de heavy metal Por 11 anos Bastante né Ó o Robson Luan Falou que esse meu relógio Do Batman É muito massa Vocês viram aqui Meu relógio do Batman Deixa eu ver se dá pra enxergar Aí ó Não sei se vai focar Não Não focou Vai focar Vai Não focou Não focou Não focou Mas não sei onde você percebeu O relógio do Batman Difícil de ver A Luzilene Pereira Falou assim Arthur O que é isso Atrás de você No minuto 3 e 14 Ontem no minuto 3 e 14 A Fubequinha Apareceu aqui no programa Que é a nossa gata boazinha Tem o gato do mal Que é o Pru Que ele é Ele mide em todos os cantos Tem a Fubequinha aqui Toda boazinha Sossegada Então ela sempre aparece Atrás de você Por bom dia Deixa eu entrar aqui no quarto Mas o Pru não O Kawan Extreme 21 Falou que Mandou uma imagem Da Jessica Nigri Pra mim Aonde cara Não vi essa imagem Da Jessica Nigri não Manda pra mim Se for alguma imagem Que eu não tenha visto Da Jessica Nigri né Falando nisso Tem que voltar a Jessica Nigri Acho que hoje No final do programa Vai ter Jessica Nigri Tomara O Arthur Argolo É assim que fala Esse Final Fantasy XV É um dos únicos RPGs Que eu tenho vontade de jogar Os RPGs Eles passaram Por uma fase Meio tensa ultimamente Sem muitos lançamentos bons Mas agora O Final Fantasy XV Está chegando pra isso Pra voltar Com a hegemonia Dos jogos de RPG Japoneses Que estavam Meio em decadência E agora Com certeza Cara Esse jogo vai ser bizarro Pelos gráficos E pelo estilo de combate Também Não tem desvantagem O Douglas Albuquerque Falou assim Ah tá muito top Esse formato de vídeo Continua interagindo assim A gente vê que a galera Gosta de pessoas humildes Massa demais Eu sempre gostei Desse formato De conversar com vocês Só que A gente tinha parado De fazer isso No último resmão Porque a gente estava Gravando na Europa Daí não dava Pra ficar lendo os comentários E gravar junto E estava um pouco complicado Dessa parte de enviar As coisas pro Brasil Mas agora sim A gente pode conversar Tranquilamente Todos os dias No resmão Não tem desvantagem O Tristente TV Falou que pra ele O mascote melhor de todos Porque a gente falou Que os mascotes Não tem mascote melhor Do que o Mario No mundo dos videogames Ele falou que pra ele O Crash Bandicoot É o melhor de todos Nintendo é uma empresa Muito rigorosa Ele ficou muito chateado Com o jogo do Zelda 3D Especial de 30 anos Que foi feito lá No dia de lançamento No dia lá de 30 anos Do Zelda E a Nintendo arrancou Isso foi triste mesmo Cara Eles fizeram A gente fez essa matéria Aqui sobre isso Um jogo Como se fosse o Nintendinho Só que tipo 3D E você podia jogar de boa Muito fácil na internet Acho que nem precisava Baixar nada Era direto no navegador Só que no mesmo dia Do lançamento A Nintendo bloqueou Tipo cara Era um jogo Que tava fazendo 30 anos já Por que que a Nintendo Fazia umas coisas dessas O Ivan Alves falou assim Arthur como que você aprendeu A falar inglês Dá algumas dicas aí pra gente Cara Eu tive aqueles Inglês de colégio Que não servem muita coisa Inglês de jogos Que sei lá Eu não aprendi tanto Com os jogos Você pega umas palavras Que às vezes Você nem percebe muito Mas o que eu fiz Foi que na Europa Todo mundo falava inglês Então se eu não falasse inglês Eu tava ferrado Então quando eu fui pro ônibus Ônibus Quando eu fui pra viagem avião Que durou quase uns 2 dias Eu fiquei meio que Que Vendo algumas coisas em inglês Tem uns videozinhos Que ensinam você a falar inglês Na internet e tal E Cara Na prática Você vai lá Quando você chega Na Europa Você tem que falar com a galera Então eu me Me forcei muito a conversar Mesmo que eu tivesse Falando tudo errado Daí foi melhorando um pouco Embora minha amiga russa Fala que o meu inglês Até hoje é uma bosta Mas Tirando isso Dá tudo certo Mas a melhor dica de todas É você fazer um curso de inglês Porque É o jeito mais rápido Mais prático Mais eficiente De você aprender inglês O Rafa Martins Falou que sem dúvida É um dos melhores canais Do YouTube Sobre jogos Parabéns galera Do Game Over Muito sucesso pra vocês Valeu Rafa Martins Muito sucesso pra vocês também A gente se esforça aqui O Matheus X Falou assim Arthur pra qual time você torce Eu torço pro Londrina O time da minha cidade Ele tá quase indo pra primeira divisão Cara Tô torcendo muito Londrina nunca foi pra primeira divisão Sempre chega quase assim Mas Antes Quando eu era criança Eu torcia Pro São Paulo Quando eu era bem criança Daí eu falei assim Pai Comra pra mim Um uniforme pro São Paulo Eu era muito criança Tipo uns 5 anos Daí ele pegou Comprou o uniforme do Santos Daí desde então Eu virei cientista Porque eu tinha o uniforme inteiro do Santos Daí Só que eu não gosto muito do Santos não Porque ele só perdi Quando eu era criança Daí eu comecei a curtir O time da minha cidade Londrina E até hoje sou Tubarão O Rick e o Player Falou Ah não tem desvantagem Amanhã é no dia 16 e 9 Que é hoje né É feriado no meu estado E ainda tem resumão Ah não tem desvantagem Verdade cara A gente não faz Resumão no dia de feriado Ou aqui de Londrina Ou nacional Mas quando é feriado Nos Estados Quando tiver resumão aqui Você pode assistir o resumão no feriado Melhor coisa E o Felipe Wagner Falou que se o Arthur Responder meu comentário Eu fico com uma semana Sem tomar banho Eu não vou responder não Cara Imagina Coitado do cara Coitado da família do cara Não faz isso cara Eu respondo no seu comentário Mas não precisa fazer Essas penitências E ficar uma semana Sem tomar banho Não tem vantagem E é mais ou menos isso Espero que vocês tenham gostado Bastante do vídeo de hoje Vou terminar por aqui Hoje ó Não vou terminar ali No outro lugar Que eu fico Que é ali Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Muito E vou mostrar um vídeo Da Jessica Nigri Tem um vídeo A Jessica Nigri Sempre faz uns Uns vídeos Abrindo uns presentes Que ela ganha E as vezes ela ganha Uns biquínis Ela ganha um biquíni vermelho Na semana passada Vamos dar uma olhada Isso aí ó Não tem desvantagem Agora eu vou começar a falar devagar Pra vocês aproveitarem um pouco Das imagens Da nossa querida Musa do Game Over Jessica Nigri E eu te encontro quando? Semana que vem Olha só Semana que vem Na segunda-feira Tem resumão Que a gente tá colocando ali Próximo das 18 horas Quando dá tempo Beleza? Então um abraço Bom final de semana E tchau Game Over